Rock, bola, rock, bola, futebol, rock and roll, e vice-versa. Rock, bola, rock, bola, rock and roll. É, boa noite galera, no lance oito, no ar o Rock e Bola, um, dois, três anos e alguns meses de sucesso e vamos às pinceladas do mundo esportivo. Sela de graça. O Roger Melá vai tirar a primeira bolinha no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2006, que acontece amanhã às seis da tarde em Leipzig. O holandês Johan Cruyff vai retirar a segunda e o pé frio Pelé a terceira. É uma grande mentira esse sorteio, porque os Chagos já saíram e a gente divulgou. Pelé vai tirar a terceira bola e tem três. Bom, tênis definidas as semifinais do desafio internacional de tênis na praia de Copacabana. O argentino Mariano Puerta está enfrentando neste momento o alemão Nicolas Kieffer. Às nove da noite tem o Gustavo Guglielm, que encontra o Ricardo Collor de Melo, daqui a pouco o Sméagol ao vivo direto. O Sméagol vai jogar? Não, não, vai só acompanhar, só informar. Sócrates revela em entrevista na Itália que usou doping durante sua carreira de jogador de futebol. Ah, que isso, hein, rapaz? É, de acordo com reportagem do jornal ASS, o ex-corintiano disse que na década de oitenta a maioria dos jogadores usavam fetamina. Que isso? Cachaça é dope? Não. Vitamina não, tá tranquilo. Cachaça não tem fetamina. Não, ah, tá. Atenção, hein, Confederação Brasileira de Beat Soccer, divulga a lista de jogadores convocados para a oitava Copa Latina, que será disputada de dezesseis a dezoito na praia de Iracema em Fortaleza. O Brasil busca o heptacampeonato. Atenção para os convocados, Tavares, Robertinho, Mão, Júnior, Negão, Buru, Betinho, Daniel, Jorginho, Benjamim, André, Bruno Marias e Expedito. Seleção Feminina de Handball encara a Alemanha amanhã em São Petersburgo pela primeira fase do Mundial da Rússia na sexta-feira, é isso aí. Bom, Vasco e Botafogo farão o jogo de reabertura do Maraca dia vinte e dois de janeiro às seis e dez. Beleza, hein. É, mas o clássico terá apenas as arquibancadas em funcionamento. O campo não vai funcionar? Também vai. A cantina vai também? Só, isso aí. A cantina vai fechada. Há também, nós temos o mundo das subcelebridades e outras moçalidades. Rockbola, a gente cria os outros que eu fia, tá bom? Vamos aos destaques dos Bambas da Comunicação, começando pelo Vasco da Gama. Boa noite, Vabinho. Qual o destaque do Vasco? Não. Boa noite, galera do Rockbola. Amigos, companheiros de mesa de Vasco. destaque absoluto para o nosso convidado, essa fera, esse grande humorista, esse humorista grande, que está aqui presente no estúdio, eu não estou falando da dotação dele antes que ele faça alguma, a brincadeira com isso. São seus olhos, eu sou apenas um comicuzinho de minhas. Boa, boa. É a presença do nosso grande. Exatamente. Vamos agora ao destaque do Botafogo, Lopes Maravilha, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, maravilha, boa noite ouvinte da Rádio Cidade, boa no Especial Glorioso da Sociedade Botafogo, sempre ligada nesse fenômeno de audiência que é o Rockbola, Salações Alvinegras, o meu destaque não poderia ser outro, que o nosso convidado, eu estou até meio sem graça hoje para fazer aquelas piadas cretinas que a gente costuma fazer aqui, falar daquele jeito imbecil que a gente costuma falar aqui, aquelas coisas, hoje eu estou meio sem graça, estou inibido hoje, então o nosso convidado, é o meu destaque de hoje. E o destaque do Flamengo Tavares? O destaque do Flamengo, muito boa noite, a maior e melhor torcida do mundo, campeão absoluta de audiência no Rockbola da Rádio Cidade, meu fone continua horrível, rapaz, mas o destaque é flamenguista e está aqui no Rockbola hoje, daqui a pouco vai falar com a gente, esse é o destaque do Flamengo. Destaque do Fluminense com o Alcione, o comentarista de todas as torcidas, como vai Alcione? Olá, tudo bem? Muito boa noite, todos que estão vindo no Rockbola, sintonizados na Rádio Cidade, aqui do Rádio Megares. Destaque também para o nosso convidado de hoje. É, rapaz, se apresente ao grande Mussuna. Alcione. É, só o que você fala, viu? Não faz imitações. É, porra nenhuma, né? É. A Vila Mimosa. Também. É. Mussuna, você sabe por que Alcione? Ou não? Isso não pode ser por causa de alguma coisa marrom. É, é. Além disso também? Ele faz uma grande imitação do Alcione, você fecha os olhos, você vê. É. Você vê Alcione. Vamos ao teste, então. Vamos ao teste. É, uma palhinha, uma palhinha, vai. Um completo. Completo. São doces, tem goza, beleza. Tem alguma coisa. Tá? Acabado, né? A gente tem poder, se a gente perde. O refrão, o refrão, o refrão. Mas olha, não veja na bola. Vai no refrão, vai no refrão. Agora é outra. Vem, garoto, maroto, travesso. Taca, Fiz um cocô mais pra ele. Vamos ao destaque da reportagem Rock Bola, é com ele o repugnante Esmigo, direto do Desafio Internacional de Tênis, só se fala em outra coisa, né Esmigo? Boa noite. Boa noite, ouvintes bizarros desse programa sinistro que é o Rock Bola. Mais uma vez, sem credencial, vocês me mandaram pra cá, eu fui barrado várias vezes, mas com muita astúcia, jornalista, consegui invadir aqui a arena. Agora me encontro exatamente assistindo um jogo bizarro, Mariano Tuerta, um argentino, encarando o Nicolas Kiefer, um alemão, rapaz. E o cara, eu não sei quanto tá, mas o cara, esse agora tá 30 iguais, não tem placar? Eu ouvi o cara dizendo aqui, 30 iguais. Eu não sei o que que é isso. Agora aqui na área VIP, eu vou te falar, Alexandre, tá cheio de desconhecido. Não tem VIP, não? Não tem ninguém aqui pra chamar. Então daqui a pouco você me chama de novo que eu vou cazar alguém aqui. Então tá bom. Bom, e aí, você quer se comunicar com os comentaristas mais cretinos do rádio esportivo brasileiro? Não, 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 deixe ela lá. Então acesse aí o site do Rock e Bola, no radicidade.fm, ou envia o e-mail para rockbola, arroba radicidade.fm Atenção, em cartas para a Avenida Presidente Vargas, 4 e 5 de GES Mandar. Não, ninguém manda mais cartas. Manda sim. Manda sim. Teu nosso amigo preso. Telegrama. Não. Na prisão manda o cara ligar pra cá, do celular, pô, o cara manda a carta. Telegrama. CEP 2071003 Participe também da comunidade do Rock e Bola Norco. Sucesso, né, Lopes Maravilha? É, absoluto sucesso. Vamos então apresentar o nosso convidado de hoje, o grande Bussunda. Boa noite, Bussunda. Boa noite, boa noite. E aí, o que vocês querem que eu vou fazer? Vai introduzir o Bussunda aí na parada. Pô, vários lançamentos. Livro, camisa nova, site. Sempre se cansa de ganhar dinheiro, não, rapaz? Não, rapaz. O negócio é o seguinte, ganhar dinheiro, tudo bem, é normal. Agora, a gente faz tudo isso pra tentar comer a mulher. E como é que tá aí? Pra tentar usar literatura, tentar no cinema. Vai enganar que não pega ninguém. Na televisão, pô, pega a minha mulher e igual dá. Mesmo assim. Quando ela tá afim, né? Com dificuldade. Rock e Bola, informação em segundo lugar. Enquete Rock e Bola. Eu disse enquete. Bom, Rock e Bola quer saber qual foi o momento mais marcante do programa em 2005, Lopes Maravilha. Eu ainda acho que foi a Fernanda Parneira. Fernanda Parneira, bem recente. Bem, bem. Foi lá ontem, deu um rolê lá em casa. Foi lá ontem. Visitou os azulejos, foi um espetáculo ontem. É, fiz amor também. Pra participar da enquete, acesse aí o Rocksite, Rádio Cidade.fm, ou ligue para o 997-611-44, portal da Rádio Cidade. O resultado da enquete, você confere amanhã, hein? O Rock e Bola orgulhosamente apresenta Duelo de Limitadores. Boa. É, ninguém mais aguenta essa porcaria, mas amanhã tem Duelo dos Limitadores com o Alcione tentando a sua terceira vitória contra o Gustavo Salsicha. Gustavo Salsicha. Preparado, Alcione? Se não houver alguma, sempre preparado, né? Treinando psicologicamente, fisicamente. E agora é esperar e dá para segmento no trabalho. Ok, alguma imitação nova? Estou treinando. Não? Estou treinando? Estou procurando, pesquisando, vendo, observando. Ok, obrigado, Alcione. Tem por onde? Ligando para a Cris, a guia de Rock e Bola tem um par de convites para o show do furto sábado no Teatro Rival. Tem um par de convites para o show de aniversário de cinco anos da Rádio Cidade, dia quinze, com o show da Pitch, For Fun, Massacration, no Clarorão, para Lopes. E tem a camisa do Vasco da Brasiline, a Brasiline Moda do Salão do Teatro Rival. E peraí, Dede Morales, temos três livros. Não, não. Um livro. Lançamento, né, Bussunda? Lançamento, fresquinho. Fresquinho, como está bem. Como se dá na vida mesmo sendo um bosta. Como se dá bem na vida mesmo sendo um bosta. Quem leu o que você falou ainda há pouco para a gente? Quem leu esse diálogo? Eu acho que o João é a Santana. São muitos os prêmios. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Oito e dezesseis. Eu vou garavar, hein? É rock e bola. Claro. Juca Chaves. Juca Chaves. Rock e bola. É a cidade. Ouçam. É. Rock e bola. Bem feito. Rock e bola. E a gente riu. A gente acha engraçado. Eu sei que riu. A gente acha engraçado. Lopes Maravilha, no dia nove de janeiro, você vai conhecer os vencedores do troféu rock e bola dois mil e cinco, hein? Para participar da votação, basta preencher o cadastro do Rocksite, Rádio Cidade.fm, elegendo os melhores e os piores do ano. Os participantes concorrem a camisas de times do futebol brasileiro, um oferecimento da www.softballbrasil.com, hein? Cite um exemplo. Aqui, melhor desconhecido entrevistado pelo rock e bola. Ah, bom. Temos o seu Olhose, o pai do Sméagol. É, esse é o meu desconhecido. Adriana, vendedora dos produtos eróticos. É. É, é conhecido. Fabiola Françoise, carne do Ronaldo, que lançou um livro. Aquele livro, interessante. Sensacional aquele livro. Você leu em quanto tempo aquele livro? Três minutos, no banheiro aqui. O Henrique Jorian, autor do livro A Gente Se Viu Por Aí. E o Márcio Trigo, ex-diretor do Linha Direta. Grandes entrevistas. Grandes. Sensacionais. A entrevistada mais gostosa. Foi diretor do Casseto Manila também. Foi também? Foi também? Foi. Mas ele falou isso aqui. Ele falou, ele falou, ele falou. Pelo amor de Deus. Assim como a... A quem? A quem? Aquela menina. Batman. É. Quem? A Rosane Vaz. Rosane Vaz. Também, também esteve aqui. Também esteve aqui. A entrevistada mais gostosa, a Grazi, ex-BBB, a Nana Gouveia. Modelo? É. Luciana Borland, Sport TV. Modelo e atriz. Modelo e atriz. A Katia Paganotti e a Paquita. Isso. Não tem a Fernanda Paz Leme, né? Que não deu tempo pra colocar no troféu. Isso. Não, ela ganha. Temos também a Madame Tereza. Madame Tereza. Cigana e vidente. Mas a Madame Tereza, ela entra em que aí? Mais gostosa. Mais gostosa. Mais gostosa. Mais gostosa. Meia espiritual. Meia gostosa. Mais gostosa. É. Vossunda, como se dá bem na vida, mesmo sendo um bosta? Ah, pô. Esse é um livro de autoajuda que tem, você pode ter vários, como se dá bem no amor, como se dá bem no trabalho, inclusive, como se dá bem no esporte, no futebol. Aí, na verdade, tem uma sugestão de toda uma coleção de livros de autoajuda. A Cura Através da Terapia das Bolas Passadas. Eu Estou Rebaixado, Você Está Rebaixado, do mesmo autor de Eu Estou Ok, Você Está Ok. Vamos Ser Feliz Mesmo Entregando Ouro aos 44 Minutos do Segundo Tempo. Um livro do Júnior Baiano, né? Isso é pra massagear o ego mesmo, né? Só é rebaixado quem quer. Mas tem vários conselhos para todas as áreas da vida. E o mais importante é isso, pra que você possa se dar bem na vida, mesmo sendo um bosta, e sem precisar deixar de ser um bosta. Ah, isso é legal. Ah, entendi. Porque o cara, mesmo lendo, ele não deixará de ser um bosta. Ele será um... Só o fato de comprar o livro já dá um bosta. Tem aqui uns números aqui, né, Bussunda? De 4 mil até 20 mil. Você é um bosta, fazendo as contas no questionário. Você é um bosta de menos 20 a mais 20 também. De mais 20 a 100, você é um bosta também. E mais de 100, você não entendeu ainda. Se você se deu ao trabalho de somar os pontos, você é um bosta. Vai procurar o que fazer. Não é, Bussunda? Ou seja, é um bosta de qualquer maneira. É verdade. Mas, Bussunda, eu tenho uma pergunta que sempre... Qualquer um dos cacetas que comparece a esse digníssimo programa, eu faço essa pergunta. Que é realmente uma pergunta que muito me intriga. Por que o caceta Marcelo Madureira é sempre escolhido para os papéis femininos? É, por que a interrogação? É, bom, veja bem. O nosso grupo é formado por sete integrantes das mais variadas etnias, sexualidades, religiões, enfim. Então, a gente sempre diz isso. O grupo tem dois negros, tem dois judeus, tem um tijucano, tem um velho, idoso, e tem um gay. A gente não pode dizer quem é, mas as pessoas podem tentar lembrar aí na cabeça e fazer as fotos. O importante é que ninguém acumula. Não tem negro, gay, nem judeu, gay, nem ninguém acumula a função. Ah, verdade. Por dedução a gente já sente quem é o gay lá na parada. E o projeto do filme, do novo filme, como é que está aí? O filme estamos começando a filmar agora em janeiro. Filme Seus Problemas Acabaram, que é o drama do fim das organizações tabajara, infestada por processos de usuários dos seus produtos que, enfim, tiveram algum problema e as organizações tabajara estão acabando e o mundo vai sentir muita falta disso. Então, o filme é mais ou menos sobre isso. Também a gente não pode contar o final. É, não. Estamos gravando. É melhor não. Temos nossa Maria Paula estonteante, fazendo cinco horas de bike por dia para parecer mais gostosa que nunca no filme. Beleza. Murilo Benício, nosso ator convidado. E não é convidado para pegar a Maria Paula. Ah, tá. Para participar do filme. Para participar do filme. Até porque é exclusividade de vocês, né? É, pelo menos para os feios, os únicos feios são compromisso de contrato, que se for para dar para feio, tem que ser para onde for. Ah, isso está no contrato? É bonito, tudo bem. É, e como é que foi a seleção? Selecionar a Maria Paula, como é que foi o ato de selecionar? Ah, nós entrevistamos várias atrizes, iniciantes, dispostas a tudo para começar a carreira. E a mais disposta era ela. Opa. Ah, muito bom. E a Lona fez uma ponta lá depois, né? É verdade. É verdade. Claro. Lona também fez na gravidez da Maria Paula. Foi, cobriu, cobriu ali a gravidez. E detalhe que ela saiu de lá grávida também, né? Ah, Lona, que ela teve uma gravidez também. Os caras, a gente fez um cinismo, né? O negócio não pega ninguém, não pega ninguém? Olha aí. Está sentado do lado dele. Pois é, é. Mas eu não tenho perigo de ter filho. Ô, Bussuanda. Repetição, desculpa. Pois não, senhor. Fica à vontade. Fica à vontade, senhor. Sempre tem uma dúvida, rapaz. Aqueles produtos que eles fazem lá funcionam? Se eu comprar, adquirir. Vai funcionar comigo ou não? Pode ser de ser otário. Porra, rapaz. Isso que funciona, cara. Já interliguei pra uma vez lá. Não adianta mesmo. É, não adianta. Pode ser. Tem coisa que funciona. É. Eu vou te dar o vibrador saca rolê. É, ele está interessado nisso. É, exatamente esse que ele disse que não funciona. Você gosta de vinho? Não. Não, mas então. Vou te dar o vibrador saca rolê, então você usa só uma função dele. Não, não. Obrigado. Tavares, Bolsonaro, vamos falar do Flamengo, então. A cartolada já está correndo atrás de jogadores que vão dizer sim. Sim, prefiro ser empalado do que jogar no Flamengo. São eles, o atacante Lucas, ex-patético paranaense, o Michel Bagos, Marabá, e o anão Júnior César, ex-fluminense. Um ardendo, o meia Renato não fica em 2006, já que pediu só 120 mil reais de salário. Enquanto um Renato vai, outro Renato vem. Renato, do rebaixado patético mineiro, está praticamente fechado com o Uruba. Por total falta de notícias, e porque temos que enrolar até o dia 16, pedimos que você evite passar pela gávea amanhã, hein, Tavares? Eu queria saber se o Flamengo foi campeão hoje. Estava disputando no pênalti com o Olaria. O Olaria fez 1x0, eles tiraram do Agra. Seria o terceiro título na temporada. Pois é. O Flamengo estava tudo. Foi para a cobrança de pênalti. O Olaria bateu o primeiro e fez. Aí o Apolim tirou. Tá, tudo bem, depois você fala. Aí eu falei, ô, pô, Apolim, pelo amor de Deus. Aí eu não soube se o Flamengo foi campeão. Sei que o Olaria fez 1x0 nos pênaltis, já. Agora se o Flamengo ganhou depois, eu não sei. Tá bom, então termina o texto aí, Fim. Não, o Tavares me interrompeu. Ah, é? Era o pessoal não passar pela gávea amanhã, Tavares? Porque amanhã vai ter a apresentação do Espinosa e do Toró. Nossa. Tá tudo em garrafa. Toró não, Rafael, né? Toró é quando ele era dos Bambi lá. Agora é Rafael. Agora é chuviste. Já falei isso com ele. Rafael, esquece esse negócio de Toró, que isso é passado, esse passado é negro. Esse Lucas, esse menino do Atlético Paranaense, ano passado ele teve pra vir pro Flamengo, ele preferiu dar uma cabeçada na trave lá, lembra? Ele deu uma cabeçada, faz uma parada assim. Quando ele soube que vinha pro Flamengo. A possibilidade aí, falou, pô. Já deu uma cabeçada na trave lá, caiu desmaiado, saiu do Flamengo, saiu do mundo. Foi pra lá. Esse é o melhor momento do ano pro torcedor pro Flamengo. Em dezembro o Flamengo monta sempre um esquadrão. Verdade. Com tudo que sai no jornal, com quem a gente vai contratar, é sempre um timado. Pô, mas esse ano nem isso, mano. Os caras tão olhando Marabá. Mas olha a lista dos caras, viu? Ó, Marabá caiu com o Paysandu. Pelo amor. O Renato caiu com o Atlético Mineiro. Tão de sacanagem, rapaz. Tão de sacanagem. E o Jornal César. O Ramon vai pro Corinthians, ele vai pegar o Ramon, vai botar no Flamengo. O Ramon ele tá levando pro Corinthians. Ó, mas tem o Ramon que era do Botafogo. O Ramon também era do Ramon. Garoto. Pelo amor de Deus. Bom jogador. Cento e vinte mil que ele ganha no Botafogo, hein, Lopes. Que beleza. Mas o Bolsonaro falou uma coisa que a gente vem comentando aqui direto. Essa é uma época do ano de especulações, assim, absurda, né? Por exemplo, o Botafogo agora quer trazer o David e o França. David e o França. E tem um outro Zé Ruela lá que quer trazer bom, assim. Diego. Diego do Santos. A Fluminense é Diego. Ele vai ficar com o Pet Diego e o Ricardinho, né? É a época de ouro dos empresários, né? O cara sai ligando pra todo mundo e inventando caô, jogando pra poder dar uma valorizada no jogador. O Fluminense disse que é Romário também. Tem que vender jornal, Tabácio. Não, não é vender jornal. É aquilo que eu venho falando aqui, rapaz. Se fica bom, os caras não se elegem. Então ele tem que falar. Se o Flamengo fosse bom, ele falou, não, vou trazer aqui o Diego lá do... Que pra quê, rapaz? Tem um goleiraço lá, mas não é. Tem que ser ruim pra ele poder se eleger. Já falei isso. Ele vai se eleger de novo, rapaz. Ele conseguiu tirar. Exatamente. Ele vai dizer que foi ele que tirou o Flamengo lá de baixo. Vai se eleger de novo. E vamos ter mais um ano negro. Sem estádio, sem CT. Sem porcaria nenhuma, rapaz. Você pode recomendar o grande livro. Esse desgra... É verdade. Esse é ele. Como se dá bem na vida, mesmo sendo um bosta. Pra todos eles que estão lá. Pra todos eles. Vai ser difícil, rapaz. Dele sair e descer aí. Tá difícil, rapaz. E o Espinosa, Tavares? Espinosa é outro bosta, rapaz. Que isso é outro também. Pelo amor de Deus. Esse técnico do Flamengo é uma missão espinosa. Pelo amor de Deus, rapaz. O cara é time pequeno. Nunca ganhou nada. Teve lá no Flamengo. A única coisa que ele fez de... Não, fala bobagem. Ele foi campeão mundial pelo... Pelo Flamengo? Pelo Flamengo. A única coisa que ele fez foi a estreia do Bebeto lá. Que ele botou o Bugica que fez a fé. Fez o gol na estreia do Bebeto no Vasco. Lembra? Não. Ele era técnico do Flamengo. Era, era. Era técnico do 990. Foi a estreia dele. Ah, é? Foi o único que eu acho que foi campeão brasileiro. É verdade. Exatamente. Foi a única coisa que ele fez. Foi dar alegria pra estreia do Flamengo. Mas nada. Mas é legato, é legato. É, isso eu falei. É o Marlon Brando. Ele é bonito mesmo. Eu fui lá no jogo Flamengo em Fortaleza. O cara é bonito mesmo, rapaz. Mas só. Não é bom técnico, rapaz. Não é bom técnico. Mas ele é amigo. Ele é parceiro do jogador. É, é parceiro. Faz um churrasco maneiro. Organiza os caras. É, mas já... As mulheres... A gente já teve um gaúcho lá esse ano. Viu a merda que foi. E o que que foi, rapaz? Aquele Celso Roit. Foi expulso do Botafogo. Foi expulso do Flamengo. E os gaúchos, né? Não gostam de comandar. Eles gostam de ser comandados, né? O Alebo Souza. O gaúcho gosta muito de macho, né? Sempre lembro. O time só tem macho. Até o Grêmio saiu da segunda divisão. Uma coisa de os machos. Porque foram expulsos. Três. E os machos conquistaram. Então, é. Essa fissura por baixo. É de longa data. É isso. Vamos aguardar aí. Mas eu acho que vem de novo eles aí, rapaz. Os grupos, os grupos, os grupos. Grupos, grupos. Vamos aqui, rapaz. Vamos furar todo mundo agora, hein, Tavares. Vamos lá pro grupo logo da França, né? É, explica pro Bolsonaro. Explica. É, porque na verdade isso vai ser uma mentira ferrada amanhã esse sorteio da Copa. Porque a gente já teve acesso aos grupos da Copa. Até eu vou passar pra você depois. A gente já teve acesso desde quarta-feira que a gente tá com... Mas a gente começou a liberar ontem. Pra não sujar muito pros caras. Na festa que o Marrentino tava lá também, negócio brasileiro aí, o Esmigo tava lá e foi no banheiro. Foi, passou a informação. Aí o João Avelanche passou por debaixo e pra ele aí. Olha aí o Esmigo. Aí tá ele. Levou a festa inteira pra falar os grupos todos pro Esmigo. O meu Esmigo ficou anotando, né? Hoje é o grupo de quem que cê vai falar? Vamos falar o grupo da... Tavares. Vamos falar todos, porque amanhã o sorteio será às seis horas. Ah, é verdade. Vamos contar todos. Antes dos grupos, a informação aqui que eu recebo, hein? Olaria, quatro a três, hein? Olaria, olaria, olaria. Não se pode ganhar sempre, né, rapaz? Nos pênaltis, né? Não sei, tá escrito só quatro a três. Foi pênalti de novo, rapaz. Nós ganhamos deles na sexta-feira passada. E a vingança do Olaria. Naquela potente Copa Record, né? Nós ganhamos cinco a quatro na Copa Record. Uma Copa importantíssima. É o início de uma saga da Copa Record. Foi a primeira Copa Record. Uma primeira de muitas. O Tabajara não pensa em disputar o Campeonato Carioca? Não, por enquanto estamos pensando na Copa Record. Que é mais acessível. Mais acessível. Tinha um time ali que eu nunca vi. Falei o time do Flamengo que nem eu conhecia, rapaz. Só tinha o Geninho lá que eu conhecia. Geninho e Fábio Júnior. O Emerson, é o Emerson. Emerson, rapaz. Tavares, foi quatro a três nos pênaltis. Quatro a três. Segura um pouco os grupos. Segura um pouco. Segura um pouco. Tá bom. Vamos de música e daquela audiência. É isso aí. Caceta e Planeta no Rock e Bola. Rock e Bola. Cidade. Agora é contigo, Bussu. É esse? É. Não, esse é maneiro, né? Esse é maneiro. Botar foguinha, seu otário. Não, não é assim não, Bussu. André, porra. Temos de oitenta e nove, pá. Vou roubar, vou borrando os nossos aí. É, eu quero saber. Cancaradamente. Vaguinho, você sempre sonhou em participar do Rock e Bola, mas nunca teve oportunidade? Sim. É o programa mais reverente do Rádio Carioca, está selecionando torcedores da Portuguesa, da Ilha, Cabofriência, América, Americano, Friburguense, Madureira, Nove, Iguaçu e Volta Redonda para participarem do Rock e Bola durante o Campeonato Carioca de 2006. Para entrar nessa sensacional promoção, basta preencher o cadastro do RockSite no RádioCidade.fm. Oito ouvintes vão participar do Rock e Bola no Campeonato Carioca do ano que vem. Não ganha nada. Não, não ganha absolutamente nada. Eu acho muito melhor o senhor representar cada clube desse pequeno. Tem que ter possibilidade de se contratar. Não, nenhuma. Não, nenhuma. Não tem vale transporte, tem nada. Nada, nada. Participações esporrádicas, de vez em quando. Para falar pouquinho também. Também muito pouco. Muito pouco, é. Exatamente. Então tá. O senhor fala pra gente agora do Caceta com Bola e Tudo. É. Caceta com Bola e Tudo é o nosso site, é uma paródia do site do Globo Esporte que entrou numa semana passada, tá bombando lá o nosso, tem além de um blog onde tá sendo eleito, é tudo um plágio do site de vocês, esteja pra mim. Está eleita a seleção tabajada do Campeonato Brasileiro, o Júnior Baiano vem liderando. Liderando o Júnior Baiano. Por que o Júnior Baiano não tem jeito de estar liderando? É uma das maiores injustiças. Eu tenho um amigo meu, aliás, que foi jogar uma pelada com o Júnior Baiano no dia seguinte que ele fez aquele gol contra de peito. E o primeiro lance da pelada foi um gol contra do Júnior Baiano. Acho que na pelada ele joga de centroavante, desgraçado, né? É. Mas aí, cara, é isso, estamos lá, é atualizado diariamente com as piadas aí do mundo do esporte e como é uma coisa que a gente gosta, que a gente é o bate-papo do cafezinho lá, a gente está participando muito ativamente porque as piadas estão surgindo, a gente na hora mesmo já bota no site e é isso aí. E qual o endereço do site, Bolsonaro? Ah, não sei, cara, é lá na TV Globo, é o seu endereço direito, é óbvio esquenta eu tô falando. Sabe que eu já era de botânica ali, é. Gaceta com o boletudo ponto com o outro BR. Boa. Muito bem, rapaz. Agora, quem come mais gente lá dentro, Bolsonaro? Maria Paula, com certeza. É mesmo? Pô, mas é pra cada um que vem aqui e fala que não sou eu, claro. É, não sou eu, o Beto Silva fica tirando onda, vem aqui e fala, não, sou eu, pego muita gente. Não, tirando a Maria Paula, sou eu. É, agora foi. Quem come mais sou eu, com certeza. O que foi o negócio com a Juliana lá, bicho? Rapaz, é só um... É porque o Bolsonaro estava falando aqui no intervalo que ela falou muito sobre o negócio de creme crack na cama, não é isso? É uma coisa que eu não queria falar muito sobre ele. Ah, não. Ah, não me liberou pra falar. Ah, tá, tá, tá. Então, por enquanto, somos apenas amigos, fazendo um comercial junto, aquela coisa. Falar nisso, você quando tira a camisa num comercial, é uma coisa assim, desculpa, mas é pavoroso. É porque tu não veio tirar da casa. Não quero ver, não. Mas é pior. O que eu acho, por exemplo, se você tivesse uma barriga que nem a minha, tu ia conseguir ver o teu pau? Pera, mas eu não te disse. Eu vou te dizer que eu tô me esforçando. Esse é o tamanho do meu. É, esse também é outra lenda do Cacete do Planeta também, acho que foi o Beto que falou aqui também que o... Dotação? É, o Hélio é o único negro, né, tipo. O pau pequeno. O pau pequeno. O pau pequeno não sabe sambar e tem o pau pequeno. Isso é verdade, é verídico. Vocês ficam trocando assim, vamos medir. Não, não, nunca ficavam comparado assim, mas é aquele... A gente no nosso, na nossa peladinha na sexta-feira tem o, no vestiário tem o famoso manja. Manja, quem é o manja afinal? Não, o manja é um rapaz lá da Estação do Corpo que... Contratado, né. Cara, invariavelmente tá no vestiário após a pelada. A gente tem seguida, né. Estratégicamente sentado num banquinho pra pegar da altura certa. Caderninho. Uma espécie de Al Santana, pranchetinho, né, não chama muita atenção do manja. Passa, faz a batida. É. É, tá válido, vamos agora aos grupos da Copa do Mundo. Grupos da Copa do Mundo, rapaz. Vamos deixar o Brasil por último. É, Brasil por último. Vamos falar do México. México, cabeça de chave. Cabeça de chave, né. É, bom, México. México, Austrália, Polônia e Arábia Saudita. Bom grupo. É fraco. Bom grupo. França, vai ser difícil ver algum jogo aqui, né. México, Austrália, Polônia e Arábia. É fraco. Que isso, hein. França. França, cabeça de chave. França, Equador, Suíça e Trinidad e Tobago. Bom. Horroroso. Mas aquele grupo da morte da Argentina. Argentina, falei ontem, vamos repetir aqui. E Argentina, Angola, República Tcheca e serve Montenegro. É, esse tá bom. Não passa na primeira fase. Vão cair na primeira fase. A Espanha, Espanha, Togo, Ucrânia e Estados Unidos. O grupinho Merbla também. Tá, é muita pelada, né. Passa pra Togo esse grupo. Brasil. Grupo do Brasil, vá. Grupo do Brasil, falta Brasil, Costa do Marfim, Suécia e Irã. O Brasil sempre joga com a Suécia, né. Sempre pega a Suécia. Impressionante, rapaz. Pegou mais uma vez a Suécia. Tem favorito nesse grupo, hein. É. Tem o Drogba e o Toret que jogam um bolão. Drogba, atacante do Tchelzinho. O Pelé falou que a República Tcheca vai ser a surpresa da Copa. Mas como que o Pelé fala, a gente não... É, é bom, o Drogba é bom atacante, bom atacante. Eu contratei ele, porque no videogame eu contratei o Romário, mas o Romário encerrou a carreira. Isso é até um erro aqui, eu queria deixar publicado isso aqui, que isso é um absurdo. Nós estamos falando de videogame. Eu não quis que ele parasse, mas ele parou no videogame. O Romário encerrou o Romário. Isso é um absurdo. Brincadeira. Exatamente. Aí eu contratei o Drogba, que tá se entendendo muito bem com o Ronaldo. Mas esse vídeo, olha, eu sou técnico do Acadêmicos Coimbra, de Portugal, e o melhor jogador do meu time é o Roberto Brum. Jogou no Flu aqui? É isso. É um crack no videogame. É brincadeira. Vamos de música daqui a pouco a gente volta. Não é possível, Roberto Brum Brum. Não joga nada. Vamos de música. Ah, música. Vamos ver isso aqui no nosso que toca a guitarra. Música. 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 Será que eles ouvem mesmo? Ouvem, pô? Ouvem mesmo? É, é, é. É verdade. Eu acho difícil, porque eles são durinhos, aquele Rory, por exemplo, não tem dia pra ter um computador pra conectar a internet. Ah, um computador, ele tem que pagar a banda lá. É, tá durinho, juntou aqueles menudos. Juntou os três menudos lá, um acho que era garoto de programa, um outro vendia a Barça na rua, aí juntou pra ver se ganhava um dinheiro aí. Aliás, falando em disco, o caceta nunca mais lançou disco, né, Busson? É, não, porque essa coisa de pagar Jabá, encher o saco, e ficou chato essa porra, porque essa toca mesmo com o Jabá, e até aí a gente deu essa coisa. Enfim. Quer dizer, mas o... Deixa o Jabá falar. É, mas também, né, muita ganância também, né, é site, é livro, é programa, é cinema. Mas a galera da música e fica com mais gente. É verdade. Vocês estão tentando todos esses caminhos pra ver se coisa... Isso não, o Tony canta e não come ninguém. É, na verdade o grupo, então, a função do caceta é o seguinte, vocês fundaram o grupo pra pegar a gente, é isso? Mas é a realidade, começou nos idos dos anos 70 com esse objetivo, porque a gente era uma galera que não sabia tocar violão, não sabia pegar surf, tinha que tentar comer alguém, aí fizemos um jornalzinho pra pelo menos ver se as mulheres achavam engraçado. Na PUC. É. Não, falava de boa. Começou na engenharia da UFRJ. É, porque você era do caceta ou do... Eu era da comunicação da UFRJ, não, mas começou com o Beto, o Marcelo e o Hélio na engenharia da UFRJ. O Planeta já era o Uber e tinha o Reinaldo. Eu e o Cláudio Manoel entramos depois, quando os caras resolveram ampliar, que no início era só um jornal estudantil. Prometia botar o nome, não? Vamos botar a sua foto lá no jornal, se você me der. É, fazer um perfil, um paradinho. Mas aí, como é que surgiu, vocês eram amigos os dois grupos ou não? Como é que surgiu a história de, pô, juntar em um grupo só? Não, cara, o Planeta a gente nem conhecia. O Paulinho Albuquerque, que era diretor do Jazz Mania, falecida casa de shows, que convidou a gente pra fazer um show juntos. A gente, quer dizer, a gente já tinha se conhecido na época, começamos a trocar colaborações de caceta no Planeta Diário e o Planeta na caceta popular. Mas a gente se juntou pra fazer esse show, e aí o show deu pé pra caramba, foi isso que fez convidarem a gente pra Globo e tal, e já fomos juntos. E a caceta aqui na Rádio Cidade agora também, não é? É verdade também, diariamente. A caceta está invadindo a Rádio Cidade, não vai doer nada. A gente nem sente nada, né, rapaz? Não sinto nada. Engraçado isso. Tavares, um par de convite para o show do Furto, sábado no Teatro Rival, para o Eric Cazon Arraia. Que risco. Por tremenda dor. Tomando. Eric Arraia. Sazon, né? Sazon. Sazon, Arraia. Lá do Engenho de Dentro. O par de convite para o show de aniversário de 5 anos da cidade, dia 15, com a Peach for Fun e Massacration, pro Felipe Eduardo Batista, de Botafogo, camisa do Vasco, da Brasileine, pro Renato Pereira Barbosa, de Niterói, e o livro do caceta, como se dar bem na vida, mesmo sendo um bosta, para o Jadir Machado do Santos. Seu bosta. Seu bosta de Braz de Pina, o Leandro Dias de Souza. Outro bosta. Outro bosta. São dois só. São três. E a Flávia Cardoso Nascimento. É outra bosta. É uma bosta. Vamos então, destaque final. É que tu é um bosta. Destaque final da equipe Rock e Bola, começando por você e ao senhor, e amanhã tem desafio, ao senhor. Amanhã tem desafio, rapaz. Mas agradecer também, agradecer a presença do nosso convidado de hoje. O que que cê disse? Não entendi nada. Não entendi nada. Ah, é. Sua dicção é programática. Ah, a água. É, agradecer a presença do convidado de hoje, do fundo. Hoje eu não entendo nada. É, vamos lá, vamos lá. E surpresos pra amanhã. Surpresas. Já tem de deixar o público preparado, já. Já, tem ali já, mais ou menos, em mente o que vou fazer. É. Que vou perfilar por aqui. Ah. Mas amanhã virei com tal, fez algumas novidades, algumas coisas, sei lá. Alguns clássicos. Alguns clássicos. Alguns trufos também, porque era um, rapaz. Qual o trufo? O clássico tem que ser. Gil Bussuna também, outra imitação perfeita. Esse garoto que é um talento, ele mandou uma fita pra gente. Com trinta imitações, você não adivinhava nenhuma das trinta. Ele ficava assim, pô, essa, essa é tu. Silvio Santos. Não, não, não. Ia ficar uns dez até achar. A imitação do Gilberto Gil dele é Maria Bethânia. É, é. Faz o Timóteo aí. Timóteo, Timóteo. Bez a ver, meu dedo. Primeiramente, falar que é babado, meu dedo. Mas ele sai, ele sai, meu dedo. Olha aí, tá vendo? É. Como é que foi, moçando? Falou, filho. Falou, filho. É impressionante. É impressionante. Ele consegue imitar três personagens numa só imitação. Uma só imitação. Uma só imitação. É, muito legal, pô. Isso é uma armação que ele vem ganhando a três finales. É uma imitação do maluco se imitando o Timóteo. É, pode ser também, pô. Muito boa. É, Tavares, o seu destaque final. Destaque final, pô, Flamengo, infelizmente, perdeu hoje, Bussuna. Quatro a três nos penas. Mas ganhamos dois, dois títulos. Três títulos em uma semana era demais também. Não, não, vamos deixar um pouquinho pros outros, né? Olaria tá aí na segunda divisão. Parabenizar. O Sonda, obrigado pela sua passagem, que não sacaneou a gente. É verdade, né? É verdade. É verdade, os outros vieram aqui sacanearam a gente. É Flamengo, a gente boa recebeu a gente, né? Vocês já estavam planejados, já estavam chocando. Valeu, meu amor. Vai descontar, vai descontar, pô. Você viu hoje, cara? Vai ganhar o seu destaque final. Pô, agradeceu pro Sonda. É uma honra quando o pessoal do Caceta vem aqui no programa. É legal que eles realmente confirmam. Não sei se eles falam de sacanagem que eles escutam esse programa. Eu acho que também no horário de oito às nove, tem muitas opções, né? Exatamente. Eles acabam escutando. Mas, pô, nos sentimos honrados com essa audiência. Valeu, obrigado. Valeu, Bussunda. E aqui, ó. Galera do MEI aí, ó. Ó, Jabá. Ó, Jabá. Papai Noel, Baratinho e Fecha. Imperdível, domingo próximo. Baratinho e Fecha. Ó, Esmigo, seu destaque final. Ah, rapaz, eu tava assistindo o jogo aqui, tal de Mariano, Bueta, Argentina e Alemão, Nicolás Tivo, não tinha ninguém aqui, Elixar. É. Agora é a Guga Mania, rapaz. Já antes, como ele nem começou o jogo, já tá bombando de jeito. Eu tô aqui na área VIP, tá cheio de mulher. E diferente do Bussunda, rapaz, eu vou assumir alguém. Eu vou me dar bem agora, Elixar. Um beijo e abraço pra você. Vai entrar na porra, rapaz. Zé, cara, com essa careca. Pra caralho. O Esmigo é muito fio. O Esmigo, eu acho que é o exemplo máximo, o seguinte. Se realmente o Esmigo um dia chegar a algum lugar com sucesso e pegar alguém, aí fica comprovado que realmente esse negócio de sucesso funciona mesmo. Ele acho que é o exemplo máximo. O Bussunda é feio, mas não chega a ser tão feio quanto o Esmigo. É verdade. Vem pra festa que até o Esmigo tá comendo uma mulher aqui. É, tem que ir. Valeu, Bussunda, obrigado pela presença. Eu agradeço a vocês. Eu sou um cara democrático e gosto muito de participar de programas. programas de todos os tipos, então acho que essa coisa de homossexuais discutindo futebol é uma coisa muito interessante. A parada é que pegou, né? Então o rádio precisava desse tipo de coisa. Muito maneiro. Desde que vocês não cheguem perto de mim, tá tudo certo. Cagou na entrada. Cagou na entrada. Até amanhã. Vai te abraçar. Tchau. 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 Tchau.